Agora, Mauro César Pereira, você ontem já dizia, né? Você falava, não se surpreenda se o Botafogo ganhar esse jogo. Você falou isso ontem, falou inclusive que o Botafogo não sabia jogar contra times defensivos. E o Botafogo viaja para a final da Libertadores se antes, numa pressão absurda, agora aliviado e motivado. Até tem imagens da torcida do Botafogo em Buenos Aires assistindo aos jogos ali numa praça, ao jogo na praça, comemorando. Por outro lado, Mauro, faltam duas rodadas. Faltam duas rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a rodada que vai definir o campeonato é a próxima. Porque eu acho muito difícil o Botafogo e Palmeiras perderem os últimos jogos. O Botafogo vai enfrentar o São Paulo em casa. O Botafogo, na minha opinião, muito favorito na última rodada. E o Palmeiras vai enfrentar o Fluminense. Também em casa no Allianz Parque na última rodada. Só que na próxima rodada, os dois têm jogos difíceis. O Botafogo vai enfrentar o Internacional, que nesse momento aqui, eu tô olhando na tabela, o Inter, ele tem 65 pontos. Ele tem um jogo a menos. Se o Inter vencer o jogo que ele tem a menos, e o Inter tá 16 jogos invicto, tá? O Inter tá invicto a 16 jogos. O Inter, se ele vencer o jogo que ele tem a menos, ele vai pra 68. Se ele vence o Botafogo, ele vai pra 71. Ou seja, ele vai pra última rodada do Campeonato Brasileiro, podendo ser campeão. O Internacional. O Internacional, então, é o adversário mais difícil que Botafogo e Palmeiras poderiam encontrar num momento como esse. E é o jogo do Botafogo ainda fora de casa. Já o jogo do Palmeiras é contra o Cruzeiro fora de casa. É mais fácil, sim, do que o Internacional fora. Só que tem todo um clima de hostilidade, por causa daquela tragédia, né? Que aconteceu entre as torcidas na estrada, com a morte de um torcedor do Cruzeiro, de um integrante da torcida organizada do Cruzeiro. É um clima de rivalidade muito grande. E, além disso, o Cruzeiro, Mauro, tá ali, ó. Na sétima colocação. Hoje, se eu não me engano, é o G7 que vai pra Libertadores, né? Porque abre a vaga do Flamengo. É isso. Só se o Botafogo vencer a final da Libertadores, aí vai pro G8. Ou seja, é um Cruzeiro que briga pela Libertadores. Então, tem muito em jogo pro Cruzeiro, além dessa rivalidade. Agora, Mauro, o que falar do jogo do Botafogo, né? Dessa vitória do Botafogo, maiúscula, contra o Palmeiras fora de casa, valendo a liderança. E a próxima rodada? É bem mais difícil pro Botafogo? Ou você acha que tá quase páreo ali? Em tese, é mais difícil pro Botafogo, né? Mas, acho que o jogo de domingo entre Flamengo e Inter também vai ser importante para o Botafogo. Se o Flamengo não perder pro Inter, o Internacional dá deusa disputa. Aí vira um jogo só pra tentar atrapalhar o Botafogo. O Internacional passa a não ter mais possibilidades de título. Então, para o Botafogo, o mundo ideal é ele ganhar no sábado a Libertadores. E, domingo, o Flamengo não perder pro Inter. Venceu empatar. Então, o Inter sai do páreo, aí ele enfrenta o Internacional na penúltima rodada, jogando só pra cumprir tabela, já garantido na fase de grupos da Libertadores, tranquilão, sem nenhum tipo de preocupação. Se o Inter vencer o Flamengo, aí ele passa a ter chances. As chances são muito pequenas, porque o Internacional, ele pode chegar a 74 pontos, né? Ele tem 65 pra jogar mais três jogos. Se ele vencer os três jogos, ele vai a 21 vitórias. E o Botafogo já tem 21 vitórias. Aí, ele teria que vencer o Botafogo, ganhar do Flamengo e do Fortaleza, que é o outro jogo do Inter. E o Botafogo tem que perder pro São Paulo na última rodada, provavelmente. Porque se o Botafogo empata, ele tem a pontuação do Inter. E o Internacional tem um saldo inferior do Botafogo. 28 gols e 22. Tem seis de diferença. Teria que tirar seis gols. Bem difícil. Só se ele metesse um 3x0 no Botafogo, por exemplo, e vencer o Flamengo antes. Além disso, o Inter depende do Palmeiras também tropeçar. Pelo menos o Palmeiras nem empatar um jogo. Porque o Palmeiras tem um saldo melhor ainda, né? O saldo do Palmeiras é... Não. Não é próximo também. Teria que tirar a diferença pro Palmeiras. É difícil a situação do Inter. As chances são muito remotas. Mas o jogo é difícil. O Inter tá aí invicto. Mesmo que o domingo o Flamengo vença, ele vai querer fazer o melhor. Terminar bem o campeonato, uma boa colocação. Quem sabe tentar ser vice-campeão, se for possível isso, né? E o Internacional, acho que, é claro, é um jogo mais difícil que o Cruzeiro. Não pela situação na tabela. O Cruzeiro joga mal. O jogo do Diniz não encaixou. Por mais que a torcida hoje tenha uma rivalidade maior com o Palmeiras por conta daquele ataque na estrada e a morte de um torcedor. Evidentemente, isso não é o bastante, né? Pra que o Cruzeiro jogue bem. Só que o Palmeiras vem jogando mal, né? O que eu tava falando ontem aqui, não foi um chute. Tipo, ah, eu acho que vai ganhar. Não foi isso que eu falei. Eu falei, eu acho que é um jogo diferente. Porque o Botafogo vai ter mais espaço. E teve, né? E teve. O Botafogo vai ter mais campo. O Palmeiras vai agredir. Não vai jogar fechado que nem os outros times. O Palmeiras não vem jogando bem. Ontem, houve uma coisa boa pro futebol brasileiro. Na derrota do Palmeiras. Nada contra o Palmeiras, especificamente. Mas, cara, basta dessa história, dessa falácia. De, eu quero jogar mal e vencer. Isso não existe, gente. Isso é circunstancial. Jogar mal e vencer acontece circunstancialmente. Eventualmente. Quem joga mal, fica mais perto da derrota. O Palmeiras vem flertando com ela. Já sofreu derrota pro Corinthians. Não perdeu pro Fortaleza por conta de dois pênaltis muito mal marcados. E ontem perdeu o Botafogo. O Palmeiras já teve sete eliminações em casa. Em mata-mata. E ontem, não foi mata-mata. O campeonato da de mata-mata. Mas foi um confronto com pegada de mata-mata. E, de novo, ele ficou pra trás. Perdeu. Quando não perde o empato, até ganha e não se classifica como foi contra o Flamengo na Copa do Brasil. Empatou com o Botafogo na Libertadores. O Palmeiras tem caído em casa. E ontem, caso o Botafogo seja campeão e o Palmeiras não, esse jogo vai ser lembrado como um jogo decisivo. De novo, o Palmeiras perdendo em casa uma possibilidade de título. De, pelo menos, avançar na direção da taça. Isso é um ponto que eu acho que o Palmeiras tem que parar e pensar. Por que isso? Por que isso está acontecendo com tanta frequência? Então, eu imaginava que o Botafogo fosse jogar mais por tudo isso. O Botafogo, contra o adversário, que vai dar mais espaço, que vai sair mais pro jogo. O Botafogo tem bons jogadores. Os jogadores precisavam de uma resposta, né? Depois das partidas fracas que teve anteriormente, né? Agora, uma coisa não é outra. O que a gente falou também antes do jogo contra o Vitória, que, para não duvidar da capacidade do Botafogo de pipocar, pipocou. Pipocou contra o Vitória e ganhou ontem. Uma coisa não está ligada à outra. Eu não falei, o Botafogo vai pipocar contra o Palmeiras. Até porque contra o Palmeiras não tem como pipocar. Qualquer resultado é normal. A não ser como foi no ano passado. Aquilo foi pipocada. 3x0, você toma um 4x3. Isso é uma pipocada. Mas não dá derrota, normal, empate. Tudo resultados naturais. Mas ainda pode o Botafogo dar uma vacilada no final, que é o jogo contra o Inter. Ele não pode perder. Tem que empatar com o Inter. O campeonato não está definido. O Palmeiras mesmo se arrastando aí, ele pode ganhar esses jogos contra Cruzeiro e Fluminense. E aí o empate protege o Botafogo. Uma derrota para o Inter, o Palmeiras volta a ser líder do Campeonato Brasileiro desde que ele derrote o Cruzeiro. Então, ainda é um pouco cedo para alguém cravar o campeão, evidentemente. Até pela dificuldade que deve ser esse jogo com o Internacional. O Botafogo vai ter que buscar um empate, pelo menos, lá em Porto Alegre. Mas antes tem a Libertadores, né? Eu acho até que a final da Libertadores, de alguma forma, pode até impactar, né? O Botafogo for campeão da Libertadores, ele entra mais tranquilo contra o Inter. Já ganhou um título inédito, importantíssimo. E depois aí ele vai jogar contra o Inter, buscando mais um título, mas sem aquela carga de tudo ou nada aqui. Deixa de ser. Acho que isso também vai pesar bastante. A gente só vai ter um cenário mais claro na próxima semana, depois da final de sábado, entre o Botafogo e o Atlético lá na Argentina. Mas foi o que vimos ontem. E o Palmeiras, mais uma vez jogando mal, jogando menos. Acho que o técnico foi muito mal. Na hora que ele tirou o Aníbal Moreno e o Rony, entrou com o Maurício. E quem mais que entrou com ele? Maurício e... Caramba, agora me deu... O que veio... Flaco? Não, o que veio do Inter. Não, Maurício. Maurício, entrou o Maurício, ele botou dois homens de frente até. Enfim, agora me deu... Flaco, foi Maurício e Flaco? Dudu, 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 Dudu. Dudu e Maurício. Dali pra frente, o Botafogo começou a ter um campo enorme pra contra-atacar. O Luiz Henrique ficou totalmente à vontade ali. Óbvio, né? E aí sai a jogada do Savarino com o Igor Jesus, mola partindo do goleiro, do João. E aí eu passo e o Savarino entrou sozinho pra marcar o gol. O Palmeiras ficou assim, se ofereceu ao Botafogo. Eu não entendi. Ele tinha perdido o gol antes, né? Isso. O Savarino... Isso, porque ficou muito mais fácil. Agora eu não entendi ali, porque assim, naquele momento tava 1x0. O Palmeiras tava por um gol. E o Palmeiras, de repente, se abriu. Pro Botafogo, ele foi pra um tudo ou nada. No momento que não era pra tudo ou nada, ainda tinha jogo. Era um gol que o Palmeiras precisava. Empatar o jogo, tava 1x0. Aí sai o segundo e pro terceiro. Aí é meio que consequência, né? O terceiro gol é consequência do segundo. O Botafogo já tá bem em campo, já tá muito seguro da vitória. E o Palmeiras, desnorteado, erra ali defensivamente. Sai o gol do André Elson de cabeça. Ficou muito emocionado. Eu soube que ele teve problemas sérios, recentes. Tudo não tava bem, né? E por isso emocionou muito no gol. Foi até bacana a imagem lá do zagueiro botafoguense celebrando o gol que decretou de vez a vitória do Botafogo. Mas é um campeonato que tá aberto ainda. Acho que são times muito oscilantes. O Botafogo é um time que também não tem essa consistência. Tanto que ele teve aí pra estar com todos esses times. Cresci uma, Cuiabá, Vitória, Atlético com um homem a menos, sem torcida e tal. São oito pontos perdidos daqueles assim que não se pode perder. Os dois times são inconstantes. E o Kaique tem uma estatística, talvez ele mostre aí depois pra gente, que mostra os confrontos do Palmeiras contra os times do bloco de cima na temporada, não só no Brasileiro. E é muito ruim. É muito ruim. O único jogo que ele venceu foi contra o Flamengo e foi eliminado na Copa do Brasil. Ele ganha e é eliminado, porque perdeu por 2 a 0 e venceu por apenas 1 a 0 jogando em seus domínios. Então o Palmeiras, ele se sustenta, porque ele não perde tantos pontos pros times menores, os pequenos. Ele perde poucos pontos pra esses times. Isso mostra também como os times são inconstantes, né? Como eles não têm regularidade mesmo. Pra Botafogo. E um deles... Não vou nem falar do Flamengo. O Flamengo não é uma vergonha. O Flamengo já tá fora da briga antes do tempo. Um negócio constrangedor. Já vem se repetindo ano após ano. E o Palmeiras, ele se defende assim. Ele se mantém na briga por não desperdiçar tantos pontos contra os times menores. Vídeo jogo contra o Atlético Goianiense agora. Um azerinho ali, tudo, mas ele fez 3 pontos. Mas isso talvez não baste. Talvez não baste, porque o time de fato não vem jogando bem. E eu acho que ontem foi tudo muito ruim. Especialmente as opções do técnico, as escolhas, as substituições. Deu tudo errado e acabou o Palmeiras sendo derrotado. O Botafogo venceu, isso que merecidamente. Não acho que foi um grande jogo de futebol. São times que querem jogar sempre em transição, em velocidade, aquela coisa. Mas o Botafogo se impôs. Acho que até na qualidade dos jogadores e na mobilização, que foi muito boa pra partida. Tudo aquilo que a gente falou ontem do Arthur Jorge, que eu falei ontem. Se ganhar o jogo que ele falou, vai valer. Se não ganhar, valeu. Vale nada. Ele falou aquelas coisas todas, venceu o jogo, então tá tudo lindo, maravilhoso. Só que eu já vi o torcedor do Botafogo comendo pipoca lá na Argentina e tudo. Calma, galera. Calma que não acabou o campeonato, não. É bom abrir o olho. É, vou repetir. Não duvide. Não duvide que, de repente, numa dessa, tropeça, perde pro Inter e aí o Palmeiras vai e come o bife. Se venceu o Cruzeiro e venceu o Fluminense. Eu acho que o Botafogo deveria ficar quietinho na dele e esperar a coisa se configurar. Porque, de novo, só depende do Botafogo. Mas o desafio contra o Inter não deve ser simples, né? Não deve ser um jogo simples. É, não vai ser um jogo simples, né? Vai ter o Beira-Rio lotado, porque o Internacional pode chegar com chance de título dependendo do resultado contra o Flamengo. O que o Mauro tava falando é o seguinte, tá? Aproveitamento do Palmeiras contra os times do G5 do Campeonato Brasileiro, ou seja, os cinco primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, é muito ruim. O Palmeiras, ele teve um aproveitamento nesse Brasileirão contra os times do G5, que é o seguinte. Realizou oito jogos contra Inter, Flamengo, Fortaleza e Botafogo. Não venceu nenhum. Foram quatro derrotas e quatro empates. Então aí os resultados, ó. Palmeiras 0, Internacional 1, no Allianz Parque. Palmeiras 0, Flamengo 0, no Allianz Parque. Fortaleza 3, Palmeiras 0, no Castelão. Botafogo 1 a 0, no Palmeiras, no Newton Santos. Internacional e Palmeiras no Beira-Rio, 1 a 1. Flamengo e Palmeiras no Maracanã, 1 a 1. Palmeiras e Fortaleza no Allianz Parque, 2 a 2. E Palmeiras perdendo por 3 a 1 pro Botafogo ontem no Allianz Parque. Ô velho Vamp, o Botafogo chegou, é, é, surpreendeu, né? O Botafogo surpreendeu a muita gente. A gente até dizia que, ó, não se surpreenda, foi até o Mauro César Pereira. Não se surpreenda se o Botafogo ganhar esse jogo. É, ele até dizia que os outros times entraram retrancados contra o Botafogo e o Botafogo não sabe jogar contra times retrancados. Agora Vamp, que baita resultado do Botafogo. Só que falta campeonato ainda. Duas rodadas e o Palmeiras volta pra vice-liderança, velho Vamp. Boa tarde, Tico, professor Vanderlei, Mauro, boa tarde a todos, né? O Botafogo retoma a liderança, né? Podia estar na situação melhor, mas o campeonato é assim mesmo. Há tropeços, há vitórias, o Botafogo tá aí. Uma semana decisiva, né? No sábado tem a final da Libertadores. Dos grandes, considerados os dois maiores do Brasil, só o Botafogo que não tem a Libertadores. Fluminense, Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras. Mais Inter e Grêmio, mais Cruzeiro e Atlético. Todos têm Libertadores. O Botafogo ainda não tem na sua galeria de troféu essas conquistas. E o brasileiro, só tem um brasileiro conquistado, tô falando da data de 71 pra cá, né? Ganhou o brasileiro de 95. Então, quer dizer, uma semana, talvez seja uma das semanas mais importantes da história do Botafogo. E aí, assume a liderança, jogou bem. No começo ali, o Palmeiras foi um pouco melhor, depois do Botafogo tomou a rédea do jogo. Teve a bola na trave do Rony e tudo. Não foi nada fácil. Aí você fala, tá aí aberto. Ontem você tava falando aqui, né, Tico? Teve aquele negócio do Arthur Jorge ter dado aquela entrevista, dizendo que, de... Tá... Se qual que eu coloquei? A mala branca. Manda a mala branca agora pro Cruzeiro. Manda a mala branca agora pro Cruzeiro. Pro Cruzeiro não... É, pro Cruzeiro... Reforça lá o Cruzeiro com mais dinheiro pra ganhar do Palmeiras e quem sabe antecipar. O Abel ontem na coletiva falou que ainda tá aí aberto. Também acho. Faltam dois jogos. O Botafogo tem um jogo difícil contra o Internacional, que tem a melhor campanha no segundo turno. Como o Palmeiras também tem um Cruzeiro aí com seus sonhos de votar a Libertadores. Tudo. E na última rodada, Fluminense, que ontem também, depois a gente fala, professor também, um 0x0 no Maracanã. Então, pra mim, tá aí aberto. Porque o número de vitórias é o que conta, né? Se o Botafogo der um mole e terminar empatado em número de pontos na rodada final, na 38ª, o Palmeiras tá na parada. Mas é uma vitória muito convincente o Botafogo jogando bem, criando. Agora, precisa falar pro Igor de Jesus que ele foi pra seleção, depois que esse cara foi convocado pra seleção, tá jogando nada. Ontem também o Luiz Henrique não foi legal. mas os outros nove seguraram a onda legal. Né? É, né? O Igor de Jesus até deu uma declaração depois do jogo. Porra, ele saiu naquela do gol, jogo decisivo, jogo decisivo naquela do gol, ele deu uma tapinha, parecendo que tá no mundo da lua, em Nânia. É um momento único o Botafogo essa semana. Né? Eu concordo, mano. Ele deu passe pro gol. Mas mais mérito do John, que deu passe longo, ele sobe grande cabeça, o Sabalino faz o segundo. Mas o jogo do Igor de Jesus, um jogo decisivo, e do Luiz Henrique também, ontem eles não jogaram nada. Nenhum dos dois. Eu concordo. Eu também achei de uma displicência absurda, né? Aquela finalização do Igor de Jesus, que, como você disse, desde que foi pra seleção brasileira, não tá jogando o que vinha jogando pelo Botafogo. O que foi pra seleção brasileira?